Dia das crianças, tá chegando e nada melhor do que passar um tempo gostoso com elas, né? Com a criançada. E a gente preparou uma série de receitas bem especial pra criançada e pra cozinha. Hoje a Gigi vai ensinar como fazer um macarrão de forno, que é a receita preferida dela. Vamos ver? Oi, Tia Sara! Hoje eu ensino a você fazer um macarrão bem gostoso. Vem comigo! Aqui, ó. A gente vai colocar macarrão aqui dentro e vai passar com queijão, né mãe? Pode colocar bastante queijão. Olha, tem bastante queijão aqui, ó. Eu vou precisar de uma ajuda de adulto pra colocar o molho. Tem que ver o molho pra ir mais rápido. O adulto vai ajudar eu a colocar o molho até cobrar o macarrão. Depois eu vou colocar o papel alumínio. Vai levando o forno pré-aquecido. Põe 30 minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai colocar o quê? Agora volta pro forno. Jassar, esse é o meu macarrão pontinho Espero que você tenha gostado Agora eu vou comer, beijo Gigi, que delícia, quando puxa o queijo assim Gigi, delicioso, hein, ó Parabéns, eu vou ir na sua casa pra você fazer pra mim Combinado? Combinado? Faz pra mim e pro bem, Gigi Eu também vou Você vai? Sim Então tá bom, então a gente vai Vou comer tudo A gente vai